Hoje é sexta-feira, você já sabe, né? É dia de café da manhã com o nosso telespectador. Fred Silveira, que ama comida, não é bobo nem nada, ele é dos meus, viu? Já tá mostrando ali pra gente, passando vontade. Meu querido, me conta, onde é que você tá? Bom dia pra você! Bom dia, Manuela! Bom dia também pra você que nos acompanha. Eu comecei mostrando esse sanduíche aqui bem natural pra você, porque a gente precisa perder um pezinho. Mas eu começo fazendo o que a gente sempre faz nas sextas-feiras, mostrando esse café da manhã maravilhoso aqui na Delicata. Manu, você gosta de cuscuz? Eu amo cuscuz. Olha só, mostra aqui pra ela, Braddock. E cuscuz com carne seca, assim, ó. É isso que eu pergunto, a carne seca? Nunca comi assim, Fred? É, cuscuz com carne seca e queijo. Manuela, depois de um desse aqui, nunca mais você quer almoçar no dia, só no dia seguinte. Não dá pra almoçar no mesmo dia, mas não. Porque isso aqui, minha filha, enche. Aí você bota uma talhadona dessa de cuscuz com ovinho, carne seca. Aí se tiver pouca carne seca, você taca mais carne seca. Olha lá! É, isso é um almoço, na verdade. E o bacon? E o baconzinho de manhã, o que você acha? Bem de leve. Ô, Fred, me diz uma coisa. Você tá vendo muita gente comer essas comidas mais pesadas, assim, de café da manhã? Porque eu confesso que eu não consigo muito. Um ovo pra mim de manhã com cuscuz é o suficiente. Manu, essa parte aqui é a que acaba primeiro, minha irmã. Essa aqui, ó. Que tem o cuscuz, o ovo. É a que acaba primeiro. Porque tem gente, é, olha, tem gente de manhã que já faz um cafezão da manhã reforçado com isso aqui, ó. Se tem, é porque o povo pede. Se tem, é porque o povo come. Então cada um tem um jeito alimentar. Eu não sei se você sabe, mas a cultura nossa, você sabe que eu sou do Nordeste. Lá no Nordeste, existem algumas regiões que as pessoas almoçam pela manhã. Elas comem isso aqui mesmo. Arroz, feijão, é. Então assim, isso aqui pra gente lá, por exemplo, de manhã cedo o que a gente geralmente come, é o que vocês chamam aqui de dobradinha, pra nós lá é panelada. Cedo mesmo. Isso seis horas da manhã. O pessoal já vem de algumas regiões. Come uma paneladona com pimenta e limão, minha irmã. E segura até meio dia. Por isso que o tal do Nordeste é redondo, né? Todos nós somos redondinhos. Porque lá não tem esse negócio, a gente come bem. E aí você chega no café da manhã desse aqui, aí deixa eu te falar, isso aqui é armadilha. Porque aí você já chega, você põe um pouquinho desse aqui, aí você põe um pouquinho desse aqui, aí você vem, aí você vem, 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 vem e vai colocando, porque você quer experimentar um pouquinho de cada. Essa parte aqui geralmente a gente pula, né? Aí vem pra cá, pra essa parte de trás aqui. Aí chegando aqui, irmão, a gente adoça um pouco a vida e aí espera pra hora do almoço. Mas olha, esse aqui eu quis mostrar pra você, porque tá bonito, tá a sua cara. E ainda mais você hoje tá vestida de noiva, vai casar de novo com o Rivas. Tem que comer um negocinho assim fitness pra poder entrar no vestido, né? Né? Então é o seguinte, nós estamos saindo daqui agora. A gente vai direto pra casa de uma telespectadora especial hoje. Eu quis mostrar esse café da manhã porque eu sei que você ainda não comeu nada. Tá só no cafezinho no estúdio. Mas daqui a gente já vai direto pra casa da telespectadora. Cadê a Luciana? Cadê a Luciana? Vem cá, Luciana. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu comi, gostei daquele, né? Como é que chama lá? É, sanduíche marroquino. Sanduíche marroquino. Não é esse, Manu? Vem cá. Ó, vem cá pra mostrar pra você. É, eu cheguei aqui e ela já falou assim, Fred, vem experimentar. Menina, é esse aqui, Lu? Deixa eu ver. Bom dia, Manu. Bom dia, Lu. Fred, esse é um sanduíche marroquino, tá? A base dele é a massa feita com batata recheado com patê de frango e uva passa. Isso é uma delícia, viu, Fred? Pois é, e eu comigo gostei. O que que é esses outros? Ah, não, deixa eu ficar pra cá. Eu gosto de passar figa na Manu. Olha isso aqui, né? A cara da Manuela. Fala, fala pra mim. Olha aí, ó. O que que é isso aqui? Esse daí, ele é folhado. Ele é com chocolate, Manu, e leite ninho. Uma delícia, viu? Leite ninho e creme de avelã. Creme de avelã. Agora, eu gostei daquele ali. Não, esse aqui eu tenho que mostrar. Não, eu gostei desse aí. Olha aquele lá, ó. Parece a roda de um carro. Olha lá, ó. Parece a roda de um carro. Parece um pneu de um carro na camionete. Olha isso. Isso é um rocambole de chocolate, viu? Uma delícia. Tem chocolate dentro? Chocolate dentro e creme de avelã. Agora, eu nunca vi, não. Isso é novidade de vocês aqui, né? Isso é novidade, viu, Fred? Tem várias outras novidades. Inclusive, esse café da manhã que você mostrou aí, maravilhoso. Pessoal, a gente tem nas três unidades, viu? Jardim Goiás, Setor Marissa, esse café da manhã são nas três delicatas. Tá aí. Ô, Manuela, eu sei que a Mayara que tá aí no lugar das giz esses dias deve estar salivando agora aí no suíte com os meninos, porque a gente gosta é disso, é de mostrar. É, passa a vontade. Agora daqui, nós vamos levar já os itens pra casa do nosso telespectador, no caso da nossa telespectadora direta. Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando lá, levando as delícias da delicata. É isso aí, Fred, leva. O kit hoje tá maravilhoso, o telespectador vai poder comer um pouquinho também dessas maravilhas que tem aqui na mesa. Você quer pra quantas pessoas, minha irmã? Porque olha o tamanho desse negócio. Olha isso. É grande. Esse é o da Manu, viu? Manu, eu vou mandar pra você. Qual que ela quer? Peraí, tem dois. Essa aqui é de quê? Esse aqui é de quê? Esse agrega o chocolate. A diferença dele é que a massa dele, por ser mais escura, ele vai chocolate. Manuela, você quer o tradicional com salpicão ou você quer o de chocolate? Eu vou levar esse aqui que é maior. Não, eu quero o tradicional com salpicão e aquele negócio lá com chocolate e leite ninho. Vou levar pra você. Vou colocar aqui também um rocambole de chocolate, dá uma delícia. Ah, ela vai querer esse aqui com salpicão, então vou levar esse aqui pra ela. Segura, Lu, vamos botar esse aí pra ela. E ela quer qual que é que você quer? Você falou com leite ninho. Aquela, é. É esse aqui ou é esse que ela quer? É esse aqui. É esse coração ali, ó. Esse aqui. Ah, ela quer o coração. É esse aqui, ó. Isso. Vamos mandar. Isso é ricota e queijo. Isso. Ricota e queijo. Vou levar o desse aí. Ah, não, eu achei que era o leite ninho. Agora pra casa da telespectadora. Não, senhora, tu vai comer esse aqui, porque tu pediu esse aqui. Agora tu vai... Mostra pra mim esse aqui. Esse aqui. Tu vai comer esse aqui agora. Agora vai ser esse aí. Eu vou levar esse aí, tu vai comer esse aí agora. É o que tu falou que era do coração. É bom também. É bom também. Dá nada não. Tchau, daqui a pouco eu volto. Beijo. Tchau, querido. Hoje, olha lá. Hum, passando vontade, gente. Deixa ele. Deixa ele chegar aqui sem nada disso. Sem um negócio de sal, um negócio de doce pra ele ver.